Associações de luta contra o cancro lançam iniciativa para a aquisição de dois mamógrafos móveis para apoiar no diagnóstico precoce do cancro da mama. As três associações da sociedade civil que têm vindo a apoiar a luta contra o cancro no país lançam uma iniciativa para mobilizar cerca de 60 mil contos para a compra dos dois aparelhos. A proposta de aquisição de dois mamógrafos móveis para permitir o acesso ao diagnóstico do câncer da mama a todos os cavardeanos onde quer que estejam é uma iniciativa das três associações que dão a cara na luta contra o cancro no país. A iniciativa que visa mobilizar a sociedade civil foi apresentada durante o fórum para assinalar o Dia Mundial da Luta contra o Cancro e é justificada com as limitações do Ministério em termos de recursos e da importância de se fazer o diagnóstico precoce da doença. Os dois aparelhos custam a volta de 60 mil contos. Tomamos esta decisão de apoiar o Ministério de Saúde no reforço de equipamentos para controle do cancro. Por isso é que nós vamos desafiar os cavardeanos residentes no país e na diáspora, bem como os amigos de Cabo Verde, portanto, para nos ajudar a adquirir esses equipamentos, que são equipamentos móveis que poderão ser deslocados para, portanto, serem usados em várias partes do país. São dois mamógrafos. Nós temos estado a fazer contacto, as três associações, nós temos estado a fazer contacto com, portanto, pessoas aqui no país, portanto, e lá fora e, portanto, há uma aceitação, portanto, muito boa da ideia. A presidenta da Liga Cabriano contra o Cancro, uma das promotoras, justifica sim a escolha do cancro da mama. Em relação ao cancro da mama, não podemos atuar muito nos fatores de risco. Aqui a prevenção terá que ser mesmo fazer o diagnóstico precoce. E, portanto, o diagnóstico precoce, portanto, do cancro de mama, só pode ser feito, portanto, através da mamografia. Porque quando nós palpamos o cancro, isso quer dizer que já tem evolução de algum tempo. Portanto, o método de excelência para fazer o diagnóstico precoce de cancro de mama é, portanto, a mamografia. O projeto deverá ser apresentado publicamente a 8 de março e a pretensão é ter os aparelhos dentro de um ano. São mamógrafos digitais cuja leitura não exige a presença física do técnico. Neste momento, o Ministério da Saúde dispõe de dois aparelhos de mamografia, um em São Vicente e outro na praia. E, em caso de avaria, não há alternativas.